Olá amigo pecuarista, estamos de volta aqui no nosso programa para a gente falar um pouco sobre boas notícias. Sempre tem boas notícias, né? É claro, sempre tem aquelas pessoas mais pessimistas que acham que tudo vai sempre dar errado, vai sempre piorar e tal, mas o pecuarista por outro lado é sempre um grande otimista. E eu tenho aqui boas notícias para passar para você que está nos assistindo. Primeiro que a edição do anuário 2017 da revista DBO, uma bela publicação que a gente dá aqui a sugestão para que você encontre a revista, tenha revista, se possível faça assinatura a DBO, é sem dúvida uma excelente revista do meio do agronegócio, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, as manchetes que nós destacamos aqui do anuário 2017 da DBO. Primeiro, falando do mercado mundial. Mercado mundial, rota de crescimento continua. Isso quer dizer que a produção de carne tende a crescer. Os Estados Unidos contribuíram com 19% da produção mundial de carne bovina em 2016. Ao lado da China, o país figurou como importante consumidor. Em 2016, a produção mundial cresceu 0,7% para 60 milhões e 400 mil toneladas e o consumo, para você ter uma ideia, é de 58 milhões e 700 mil toneladas. Então, a venda é um superávit, o que ajuda a regular preços. O consumidor tem carne à disposição, mas há uma tendência de aumento do consumo. Muita gente ainda não consome carne exatamente por causa do custo mesmo. Mas essa é uma boa notícia. Se estamos aumentando a produção de carne, se o mundo vai consumir mais carne, nós podemos aumentar também a produtividade. Produtividade, aumento de produtividade não significa mais desmatamento, não significa nada disso. Otimização da produção faz com que você aumente a produção da porteira para dentro, evidentemente. E a Champion pode te ajudar nesse aspecto com os nossos produtos. Qual é o problema que te aflige aí? É carrapato, é bosca, é verminose? A Champion pode te ajudar. Vamos a outra notícia interessante falando do leite também no anuário 2017 da DBO. Leite, menos vacas em ordenha. Isso significa que o nosso plantel diminuiu um pouco, mas não significa que a produção tende a diminuir. Pelo contrário, a tendência, como eu disse, é otimizar mesmo a produção. Então, menos vacas em ordenha. O Brasil tem hoje 21 milhões e 700 mil vacas em produção de leite. Isso significa 5% a menos do que em 2014. Aliás, esse dado é de 2015. Em 2015, tínhamos 21 milhões e 700 mil vacas, 5% a menos do que em 2014. A tendência é que essas vacas diminuam mesmo. Às vezes, o pecuarista fica meio desanimado, o custo aumenta, aí diminui o plantel. Mas o plantel menor, ele é obrigado a produzir a mesma quantidade ou até mais. Isso significa melhora da genética, melhora da nutrição, melhora da sanidade dos animais. Na nutrição e na sanidade das vacas leiteiras, a Champion te ajuda com o D-Fly S3, com o Vermisal, com o nosso Nutribac, que é o nosso probiótico para melhorar a qualidade do leite, aumenta a produção de leite. O produto tem uma relação de custo-benefício muito interessante. A outra manchete na mesma página, que tem aqui, oferta do leite pode reagir. Isso significa, confirmando aquilo que eu dizia, que há a possibilidade de aumentar a produção com menos vacas, melhorando a genética. Claro, se hoje a média anual de produção aí é de 1.500 litros por vaca, e se a gente puder chegar a 1.600, a 1.700 litros por vaca? Isso significa mais leite por menos hectare de pasto na fazenda, sem dúvida nenhuma. Vamos a mais uma manchete aqui do anuário DBO 2017, da revista DBO. Valor recorde melhora margem. Deflacionado, preço médio é 22% superior ao de 2015. Isso é interessante. Então, o leite, o preço médio está 22%, ou em 2016, ficou 22% superior ao de 2015. Isso significa que o pecuarista está melhor remunerado. Isso é ótimo, né? Os custos aumentam, mas em consequência disso também nós tivemos aí o aumento, a melhora da remuneração do pecuarista, o que incentiva. O produtor de leite não quer parar de produzir. Vamos a mais notícia boa? Temos aqui uma entrevista com o senhor José Roberto Mendonça de Barros, economista. Ele diz assim, aliás, é a manchete, otimista com o futuro da carne brasileira. Está o economista José Roberto Mendonça de Barros, que nessa revista, no anuário DBO 2017, fala aqui longamente a respeito da melhora da produtividade, dos incentivos que o pecuarista acaba recebendo do mercado com melhor remuneração para que aumente a produção de carne. E uma última notícia, excelente notícia, que não vem do anuário da DBO, vem exatamente da ABEC, que é a Associação Brasileira dos Exportadores, das Indústrias Exportadoras de Carne, exportação de carne bovina, registra crescimento de 16% em faturamento e 13% em volume no mês de janeiro de 2017. Então, estamos aumentando a exportação, o Brasil precisa produzir mais carne, essa briga entre frigoríficos e pecuaristas tende também a arrefecer exatamente porque estamos vendendo mais. Se está vendendo mais e se há pouca oferta, o pecuarista aprendeu a segurar boi, ainda mais com a qualidade do pasto melhor, segura o boi, acaba lá na ponta final, melhorando a rentabilidade. A tendência é de recuperação rápida do preço da arroba, o que significa que quem está preparado, quem tem animais prontos para vender, vai sair na frente, vai ganhar dinheiro. E quem produzir carne mais barata ou com um custo menor, obrigatoriamente vai ganhar mais dinheiro. Como é que eu produzo mais barato? Como é que meu custo diminui? Usa o de fly mosca, se o seu problema é mosca. Cada animal perde 40 quilos de carne por ano, usa o de fly mosca junto com o vermin sal, controle também da verminose. A verminose tira até 70 quilos de carne por ano. Só aí nós temos uma perda anual por animal com a mosca e a verminose em 110 quilos de carne. Pensa nisso, meu amigo. Pensa nisso porque boa notícia tem muita. O que a gente não pode jamais é descuidar dos nossos animais. As notícias não estão muito otimistas, então tá, você vai parar de dar comida, vacinar, de dar suplementação para os animais, por causa disso vai ser pior. Então, conte com a Champion, que a Champion gosta de ser portadora de boas notícias. A Legenda Adriana Zanotto